O projeto que eu estou trabalhando aqui no laboratório de ferro cinética, o Biolab, e essa pesquisa está sendo desenvolvida por mim, pela aluna de graduação, Mila, por uma professora doutora lá da Faculdade de Fisioterapia de Mineiros, e mais um outro aluno que está conhecendo agora em um projeto que se chama Murilo. A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa é a seguinte, hoje a gente tem percebido que o número de corredores de rua tem aumentado significativamente. Aí vem a questão, mas por qual motivo esse número de corredores tem aumentado? E nessas observações que a gente fez, a gente percebeu algumas razões bastante importantes. Primeiro que é um esporte barato, só precisa basicamente de um calçom e um tênis velho, não precisa nem ser normal. É um esporte que você pode realizar em qualquer lugar, assim, não precisa de ir para uma academia, para uma pista de corrida, para um duro, você pode ir para a rua e simplesmente correr. E é um esporte que você também pode fazer sozinho, você não precisa depender de outras pessoas para fazer esse tipo de exercício, para praticar essa modalidade espontânea. No entanto, a gente também percebe que esse esporte, pelo fato das pessoas poderem praticá-lo de maneira muito tranquila, sem nem entender de ninguém, alguns programas a gente percebe que tem acontecido. E o número mais importante deles, sem dúvida, é a lesão. Lesão causada pelo treinamento, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, e principalmente sem nenhuma orientação. Além disso, a gente também percebeu, conversando com pessoas que já praticam esse esporte, que existe uma dificuldade inerente a melhorar o desempenho no corrido, simplesmente porque não tem diferença. Como é que eu estou no treinamento? Como é que eu estou hoje? Eu estou melhor do que o mês passado? Eu estou melhor do que o ano passado? Enfim, quais são os parâmetros que poderiam ser úteis para avaliar o desempenho desse atleta? Baseando então nesses dois sinais, a questão de prevenir a lesão, a questão de fornecer informações ao corredor, para que ele possa avaliar o seu crescimento nessa modalidade esportiva, a gente então idealizou um sistema que tem por objetivo, número um, aproximar o treinador ou o personal trainer, que nesse caso poderia ser alguém da área de fisioterapia ou alguém da área de educação física, para orientar o corredor amador, para definir, através de avaliações prévias, quais são os limites que ele pode exigir do próprio corpo durante a prática esportiva, no caso, a comida. E, uma vez definido isso daí, seria um sistema que seria desenvolvido a partir de um smartphone. Esse smartphone estaria se comunicando com um circuito eletrônico, e esse circuito eletrônico possui lá, ainda a gente está trabalhando nisso, diversos sensores fixados ao corpo, com o objetivo de captar informações úteis, no sentido de prevenir lesão, e orientar o atleta sobre o seu desempenho. Inicialmente, os sensores que nós vamos utilizar são sensores iniciais, para avaliar, por exemplo, amplitude de movimentação de joelho, se está muito, se está pouca, e isso aí está diretamente ligado à possibilidade de lesão, e também à velocidade que você desempenha a corrida. Estaria também avaliando temperatura cardíaca, ou a temperatura do corpo, e frequência cardíaca. Todas essas informações seriam combinadas para definir, então, o desempenho. Considerando a relação relativa ao uso do equipamento, o primeiro passo que o corredor precisa ter é perder o equipamento, para que ele possa ser um corpo e avaliar os resultados apresentados no aplicativo que vai no smartphone. Segundo, ele precisaria de um orientador físico, que conforme eu disse, poderia ser fisioterapeuta, ou um professor de educação física. Para quê? Para que ele possa avaliar como é que está a condição física desse atleta, e definir limites de treinamento, e também ter hígado de treinamento, com foco no resultado físico, esperado lá na frente. Feito isso, esse treinador, ele, então, iria no aplicativo e lá coloca aí os limites, ou, em outras palavras, a parametrização de como vai ser o protocolo de treinamento daquele atleta, baseado nas observações que ele fez a partir da avaliação física. Feito isso, agora é como atleta. Ele troca uma boa, vai correr, e quando o aplicativo perceber que a amplitude de joelho está muito baixa, isso está indicando que, por exemplo, a velocidade está pouca, o aplicativo dá alguma coincidão, alguma informação, uma voz falando no fone de ouvido sem fio, ou a vibração, enfim, de alguma maneira, o aplicativo vai fornecer informação, indicando, vamos mais rápido. Um outro sensor que ele tem, esse aplicativo que eu ainda não falei, é o sensor de eletrobiografia para variar, por exemplo, a atividade muscular de algum conjunto muscular que poderia estar com suspeita de lesão. Então, nesse caso, você colocaria o sensor nesse músculo e a partir daquilo que o treinador, você falou, se o sinal eletrobiográfico ultrapassar um determinado nível, então, significa que tem que aliviar a corrida. Isso aí, tudo o aplicativo está aí falando para o atleta. Ó, vai mais devagar porque o indicador aqui está se aproximando, tem de dois, você está se aproximando de uma possível lesão. Da mesma forma, o batimento cardíaco, temperatura, enfim, ou seja, todas essas informações estão aí sendo reunidas, processadas para fornecer indicações para o atleta de como está aí o desempenho dele. E um outro aspecto importante nesse aplicativo é que ao final de um período de treinamento ou ao final de vários períodos de treinamento, o atleta pode acessar o histórico de como tem sido o seu desempenho e daí poder avaliar se o seu desenvolvimento físico está crescendo ou não. Enfim, dá para ele analisar quais são as razões. Só mais por isso, pelo fato de estar utilizando o smartphone, acrescentar o monitoramento através do relógio interno do smartphone e também do GPS agrega valor porque você começa a ter informação de tempo de corrida, informação de local, de quantos quilômetros você vai percorrer e também informações sobre altitude associadas com as outras informações. A ideia então é que esse aplicativo forneça o máximo possível de informações para que o atleta possa ter como resultado um crescimento físico nessa modalidade esportiva e ao mesmo tempo prevenindo a lesão. A expectativa para que esse equipamento esteja pronto é até a final do ano que vem. Nesse momento a gente está trabalhando nos sensores e agora já do meio do ano a gente já começa a trabalhar na parte de comunicação sem fio. No final do ano entramos com a parte do aplicativo e até o ano que vem, final do ano que vem, a gente acredita já vai estar sendo testado de maneira em condições reais o tempo, por assim dizer.